Pessoal, eu quero aqui trazer minha solidariedade aos servidores públicos de Minas Gerais. Fui, inclusive, na tribuna aqui da Câmara Federal, criticar o governador Zema pelo tratamento que vem dando aos seus servidores. Olha, o 13º é um direito sagrado do trabalhador. E agora o Zema simplesmente diz que não irá apagar o conjunto dos servidores do 13º. O que ele não explica é que, no caso da saúde e da educação, é recurso carimbado, é verba que vai para o Estado de Minas Gerais. Da educação, por exemplo, o Fundeb. E ele está investindo este ano apenas 17% na educação e para a saúde em torno de 5%. Se ele fizesse o investimento que é obrigado a fazer pela Constituição, teria o recurso que vai para ele para pagar esses servidores. Então, o que o Zema está fazendo é retirar dos servidores públicos para fazer outros pagamentos. Isso é crime. Isso é, inclusive, passivo de impeachment. Quero ver como ele vai prestar conta no Tribunal de Contas deste recurso que não está indo na sua totalidade como manda a Constituição. Nós estamos firmes aqui em Brasília. Vamos continuar acompanhando e fazendo as denúncias necessárias. Sempre na luta. Parabéns aí aos sindicatos, ao sindiúte, pela manifestação que vem realizando em favor do 13º dos servidores.